Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mega base e eu queria só começar fazendo um disclaimer, pessoal eu sei que o vídeo está com problema de sincronização os últimos dois vídeos deu problema de sincronização, mas não é culpa minha, eu gravo normalmente o vídeo na hora de editar o vídeo está perfeito, o problema é na hora de renderizar, eu tive que trocar o meu editor de vídeo e ele está com problema, eu vou ter que trocar de novo, mas isso é um negócio que leva tempo eu tenho que desinstalar, instalar outro, um tempo que eu não tenho, por exemplo, esse vídeo aqui eu estou gravando ele às 5 horas da manhã, então calma que já já vai se ajeitar as coisas, é um atraso de nada, às vezes está um pouco adiantado fica mudando, o vídeo fica mudando a sincronização, não sei o que está acontecendo, mas, bom, isso dito, vamos lá eu acho que deve estar passando petróleo aqui, mano, por isso que às vezes dá problema aqui nesse sistema aqui acho que às vezes está passando petróleo aqui, mano, quebrou minha bomba, ai caramba, fiz minério de alumínio, nossa, tudo errado desconstruir aqui, eu já estou enchendo o próximo foguete já, já fiz a primeira pesquisa daqui, já estou pesquisando, falta 300 de pesquisa para pesquisar o motor a petróleo aqui ficou bem mais fácil de pegar o regolito quente agora, né, que agora eu tenho um ponto aqui que só abre quando está pronto e aí eu consigo armazenar muito mais regolito agora quente ali naquela área ali superior deixa eu pegar aqui, analisar, beleza aí, está vendo, o vapor aqui está a 115 graus, eu já estou puxando ele, mas o regolito aqui, ainda tem regolito aqui a 189 graus 19 toneladas de regolito a 180, deixa eu acelerar esse aqui o Gabriel deu uma estressada aqui porque ele ficou preso aqui em cima ele ficou preso aqui atrás, eu tive que abrir aqui para ele voltar ele quase morreu, para falar a verdade ficou com oxigênio no osso e eu quero, nesse episódio aqui bom, as criações agora é só esperar olha, eles terminaram as caminhas já novas, eu vou trocar essa área aqui trocar todas as camas, trocar tudo para quarto tirar as estruturas aqui esse quarto, provavelmente eu vou cancelar ele esse quarto aqui de baixo, eu vou transformar em outra coisa para ficar certinho aqui os quartos aqui nessa parte aqui eu só preciso mandar esse oxigênio para lá acho que é assim que pode ser assim não tem problema não as camas estão ficando prontas, depois eu vou mandar eles dar uma limpada aqui que está meio zoneado, deixa eu fazer uma cópia aqui cola aqui e cola aqui, pronto aí agora tenho os quartos, deixa eu ver, são 3, 6, 9, 12 já tenho cama suficiente para deletar essas daqui pronto, agora eles estão dormindo em quartos aí quem é responsável pela decoração vai decorando vai fazendo o resto eu estava conversando deixa eu ver, não, deixa para lá aqui, isso aqui eu posso quebrar tem que tirar essa bomba daqui tem que fazer de aço aqui derreteu lá, né aquela gelada, olha como já está alta a temperatura já está em 27 graus já a temperatura isso aqui era gelo então esse foguete ele vai sair daqui mais uma vez o próximo eu posso fazer já com com o motor a a auxilito e e ferro né, que é o motor auxiliar aí eu tiro um módulo de pesquisa e vou, só para pegar mais material de pesquisa mas eu queria mesmo, na verdade era preparar essa área aqui queria fazer nessa área aqui queria não, vou fazer nessa área aqui acho que vou fazer daqui para cima o outro foguete vou fazer nessa área aqui vou isolar essa área aqui na verdade eu deveria isolar aqui, né daqui para baixo vou isolar aqui, olha e aqui sobram uns espaços para eu, uns espaços para eu poder colocar algumas estruturas aqui não tem vazamento, tem nada, beleza peraí, por enquanto só até aqui aí, beleza aqui eu vou deletar isso aqui vou tirar também não vou usar mais isso aqui também eu vou tirar e aqui eu vou fazer acho que uma entrada com um airlock acho que aqui eu vou fazer um airlock de petróleo é, vou fazer assim essa área aqui nossa, errei porque aqui eu quero fazer aquele esquema que eu falei para vocês do do foguete eu só não sei acho que eu tenho que trocar esses blocos aqui acho que eu tenho que trocar esse bloco aqui acho que aqui o bloco tem que ser permeável a parte de baixo eu acho que eu tenho que colocar o bloco permeável por causa talvez vai dar problema com pressão talvez deixa eu ver como é que está aqui já para fazer a viagem quase lá já pegar o cidadão aqui é o Rafa escolher o destino no caso é esse aqui agora eu vou passar essa série aqui para voltar a ser vídeos de meia hora passou a ser uma série recorrente como acabou os vídeos lá de oásis e da base gelada lá o pessoal não gostou muito eu pretendia continuar mas eu vou conforme vocês pedem vocês pedem né mano a base gelada eu avisei que não tinha dificuldade eu avisei que não ia ter muita graça tudo mais o pessoal falou faz mesmo assim aí deu no que deu então aqui eu vou isolar agora é tudo do lado da base isso é bom porque eu posso fazer meu sistema de oxigênio e hidrogênio líquido aqui nessa área aqui acho que aqui eu consigo montar dois foguetes estou fazendo aço já que eu fui lá buscar deixa eu ver quanto eu tenho de aço tem seis toneladas dá para começar pelo menos propulsão combustível sólido não vou deixar fazer essa viagem agora inclusive deve estar pronta já para não 600 quilos ainda bom de qualquer maneira eu tenho que fazer uma escada aqui no canto né então aqui vai uma escada é bom que esse gelo todo aí derrete aqui eu quero água mesmo aqui dentro desse local pode misturar água poluída água não poluída pode misturar tudo pelo menos até aqui por enquanto e aí gente para a gente poder escavar essa área que são quatro de altura com três aqui e vai escavar até aqui então aqui por enquanto depois vou ter que isolar essa área aqui né se passar muito mas eu acho que o foguete vai só até aqui mais ou menos mesmo que eu não quero ficar fazendo estrutura de fundo não a distância é essa a gente usa a nossa ferramenta de cópia aqui para não ter que ficar medindo toda hora e a distância é essa aqui tá eu não queria escavar o gelo mas nem tudo é da maneira que a gente quer porque se eu for esperar esse gelo derreter vai demorar demais deixa eu só tirar essa parte aqui depois eu vou me ajeitar aqui tá aí aqui provavelmente eu vou colocar bloco permeável a ideia é que não caia meteoros aqui né mano mas se caso cair vai ser assim aí aqui nessa parte de baixo aqui eu vou construir com dois de altura aqui beleza aqui vem petróleo bruto ativar alto engarrafar prioridade 9 deixa eu construir uma escada aqui por baixo para eles poderem fazer a parte de baixo assim acho que o foguete está pronto agora não ainda não abriu aqui quando eu abri ele sozinho está pronto deveria estar já né acho que é 890 ele fica pronto né tem um tanto de regulito quente peraí deu 900 e ainda não deu a distância ah o Rafa não entrou e aí Rafa o que você está aprontando? ae tarefa atual vai entrar vai ficar tudo pronto vou lançar o foguete eu coloquei esses dois bloquinhos esse bloquinho aqui para não cair esse regolito aqui quando abrir ok puxou abriu desliga aqui já está passando o vapor direto esqueci sobrou ainda 100 200 300 400 sobrou sobrou para mais uma viagem tem vapor para mais uma viagem tudo pronto vamos lá ah eu nem vi o que tem né olha lá fulereno e isorresina talvez tenha nióbio nesse aqui nesse outro aqui iniciar vamos embora derreteu ali um regolito está ótimo e aí a gente continua aqui com o projeto ele foi lá buscar e é que essa área que a gente vai livrando aqui tem não falta duplicante para trabalhar que fala aí não falta duplicante mano a gente pode pegar mais duplicante eu estou dando uma miguelada nos duplicantes nervosa não precisa não sete de atleta com sangue ruim vou pegar a Maria quem vai ser a Maria vou colocar a Caroline a Caroline acho que é uma eu não lembro o sobrenome dela mas acho que é a Caroline eu vou colocar a Caroline e ela sabe que é ela seja bem-vinda Caroline a não ser que ela já esteja na base peraí eu acho que talvez eu esteja fazendo cometendo uma injustiça aqui a Caroline já está não peraí não é a Caroline não é muita base troca o nome peraí deixa eu ver aqui nos comentários é o Judson ô Judson foi mal era você o proto da lista aqui Judson pronto seja bem-vindo obrigado por participar do canal tem que entrar carregando o orelha seca não pode vestir traje ainda agora pode engenheiro mecatrônico vai ajudar traje você vai ajudar a escavar o William já tem o traje vai ajudar a construir William Portela tem que colocar ele na construção peraí que eu já vou mudar ó mais um construtor aqui ó Mayuson Maia e William Portela prioridades William Portela construir e escavar um pontinho só na verdade é construir só né e o Mayuson Maia por enquanto tá bom acho que tem um terninho aqui pra dar pro o Jurdson o Rafa tava sem terno só tem um terno aqui mas eu tenho mais aqui ó o Vitor o William e o Rafa quando ele voltar pronto todo mundo de terno agora aqui deu ruim de novo né mano fez uma bolinha de petróleo aqui nada a ver essa bolha aqui ó 3kg ó ninguém veio desconstruir aqui tá beleza hein tá deixa aí eu tenho que fazer petróleo larga escala mano não tem jeito eu vou precisar de muito petróleo pro foguete pra essa área que eu tô produzindo aqui ó muita coisa pra fazer daí a minha dúvida aqui agora esse bloco aqui eu tenho que trocar é se eu escavo ou se eu não escavo esse gelo como vai demorar muito ainda eu não vou escavar esse gelo não aqui nem tem tanto gelo aqui também né mano Miguelana aí tem muita água na tela pronto quebra tudo isso aí e aí aqui a gente vai montar eu acho que cabem dois foguetes aqui nessa área aqui e aí eu posso montar aquela minha área de oxigênio aqui ó são quatro blocos aqui a forja molecular o ideal era do outro lado né trabalhar aqui com aquele material lá como aqui é o limite da minha base se essa porcaria não saísse a 326 graus dava pra isolar né ó aqui vai derreter tudo aqui tá tranquilo depois eu vou puxar toda essa água aqui não importa qualquer água que tiver aqui vai pra cá ó vai entrar aqui tá a pressão o petróleo que vai ficar aqui não vai deixar passar nenhum líquido daqui pra lá tá então não precisa se preocupar ele está o dano aí ó acabei de falar e ele vai ficar lá cabeção mesmo acho que eu coloquei aqui abaixo de 85 né 85 vou colocar manual aqui senão ele vem pra cama automático beleza tá prendendo esse bicho aqui mano que precisa dessa polha aqui ó já fiz o sisteminha aqui também ó é um esses bichos estão vindo daqui né chance de botar o bolinha 100% tá eu já tenho bastante água fria armazenada aqui mano poderia começar sei lá plantar uns feijões pelo menos nessa área eu tenho muita comida disponível só de churrasco eu tenho 642 mil calorias ó isso sem nem querer fazer churrasco né só o que tem mesmo normalmente de jogar normalmente deixa eu ver acho que eu vou remover essa área aqui ó vou remover essa área aqui eu coloquei pra remover tudo cancela aí é fazendo besteira somente estruturas vou começar a dar uma trabalhada nessa área aqui na verdade acho que eu vou eu posso tirar toda essa plantação já mano de hangar abre aqui acho que já não tem mais necessidade vou tirar isso aqui vou tirar isso aqui isso aqui e isto aqui eu vou isolar essa parte vou isolar isso aqui vou usar essa parte aqui pra plantar feijão e trigo das neves tem que montar um sisteminha aqui né eu não posso usar essa parte inteira eu tenho que usar mais um miolinho aqui ó vou usar mais um miolo vou tirar todas as hangar vou tirar todas vou arriscar mas mano tenho muita comida isso aí comida demais mano posso ficar tranquilo peraí não posso tirar a parte de baixo ainda não senão a gente não consegue desconstruir a de cima aí beleza como é que tá aqui é eles continuam colocando o ovo aqui eu preciso fazer mais um ponto de soltura aqui eu preciso trocar porque aqui o ovo tá incubando antes de dar o mínimo de criatura bom tem sete cabe mais uma ainda o próximo ovo que sair vai vir pra cá vou manter assim pra gente ver porque o correto mesmo era não colocar o ovo aqui né mano sabe qual que era o correto era eu automatizar essa porta aqui e não a incubadora porque se não tiver alicerce eles não colocam o ovo porque o certo era se tivesse desativado por automação tem que ter uma porta não aqui no caso é aqui não vai uma porta não o correto é isso aqui tá mal localizado esse sensor de criatura vou sair pra cá desconstruir aqui quer ver vou mudar esse sistema aqui porque eu quero que a incubadora não receba material isso aqui sai daqui e aqui vai uma porta não são os detalhezinhos que a gente vai tira aqui fecha aqui fecha aqui esse fio aqui ficou desconectado não fiz aqui as fruturas deixa eles tirarem aquela parte ali é é isso mesmo eu tiro o alicerce eles não colocam o ovo e aí o ovo só passa calma, calma, calma calma que já vai resolver os quartos aí saindo aos pouquinhos vai saindo os quartos entrou gás ácido aqui na base peraí como é que tá minhas rotinas 3, 6, 9, 12 tá certo 12, 24 tá certo aí, ok aí aqui agora na verdade não precisa da porta não é só eu inverter aqui né mano fiz besteira se eu tiver acima fica verdadeiro burro também né não precisa da porta não acima de 7 criaturas fica aberto para de funcionar e não faz entrega quer ver? vamos ver fazer um teste remover ovo de loucura suave entregar tarefa não permitido não permitido pela rotina não está funcionando é isso mesmo daí aqui quando ficar tem que colocar aqui a quantidade de criaturas né quando ficar quando estiver abaixo de 6 dá para ver que eu tenho 6 exatamente né não tem maior ou igual é acima agora ficou com 7 fica aberto e não faz entrega é isso mesmo é isso mesmo é isso aqui e aí quando esse ovo aqui nascer ele vai ficar por aqui mesmo a criatura vamos ficar com 7 criaturas aqui e vai ficar aberto até eu ter menos de olha lá caiu o ovo lá embaixo o carregador nem deixou cair no chão o ovo mano eu coloquei para caramba acabei tirando tudo mesmo e eu coloquei estruturas ali vamos deletar isso aqui agora esses coletores também eu vou desconstruir eu vou mudar o ponto deles de de colocação vamos lá escolher um modelo vamos ver aqui o que a gente tem de bom é aí não dá né pegar esse dreco mesmo já mata ele então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou trabalhar aqui com um coletor aqui e um coletor aqui e um coletor aqui essa vai ser minha área de de cultivo então esses outros aqui vão sair esses vão sair até que o foguete já voltou eu não tenho sinalização para a volta do foguete eu não coloquei só porque eu falei tá ele já voltou beleza pode sair do foguete ok isso aqui é mais fácil de desconstruir e construir de novo do que mandar reparar e esse aqui também e isso aqui no chão aço ah tá porque quebrou mapa estelar tá pesquisando aí o planeta tem gente presa aqui ok se você desconstruir aqui você consegue sair eu fiz lima mesmo né morrendo de fome vai aí mano come aí ó vai comer vai comer mano você tá com 800 calorias ae garoto com a tubulação com uma ajuda tá tranquilo já tá safe ok ok vamos lá a ideia aqui é a seguinte porta hidropônica é isso aqui beleza é isso aqui certinho aqui a gente pode fazer bloco normal mesmo não que eu vou ter que isolar né essa área aqui vai ser isolada 2 de altura aqui que vai ter o bloco aí tem a porta de entrada 2 de altura e esse aqui sai aqui é isso aqui é isso aqui daria pra fazer mais um? até daria até daria mas não tem necessidade mas não tem necessidade realmente não tem a quantidade de comida que eu tenho já aqui nessa base aqui é absurda isso aqui é só pra fazer comidas diferentes só e a gente vai fazer um sistema de controle de temperatura com aquela água poluída que vai dar menos 10 lá tá pra gente começar a plantar eu vou usar este etanol aqui eu acho que a base deve estar um pouquinho quente eu coloquei os duplicantes pra construir ali uns certo aqui eu vou plantar feijão deixa eu dar uma olhada na temperatura da base faz tempo que eu não olho é é isso mesmo sabia que ia estar um pouco quente aqui mas eles já estão construindo as placas de gelo aqui no meio aqui e boa parte dessa temperatura tá vindo daqui né mano tá espalhando vindo daquele ponto ali deixa eu ver aí beleza aqui já tá no esquema já pode construir aqui vamos construir aqui aí esse esse petróleo aqui nunca vai deixar o líquido que tem desse lado aqui passar tá preso também fugir ele foge caramba o cara tá dormindo mesmo hein e é ele de novo acho que eu tô fazendo a pesquisa já do Ludo peraí por que ninguém veio pegar o material aqui os bancos de dados 100, 200, 300 beleza é o que eu preciso será que eu dei tanta tarefa assim pra eles já? tá perfeito planetário tá aqui ah eu não coloquei prioridade de pesquisa aqui deixa eu ver se deu certo deu certo é isso mesmo não faz entrega na incubadora incubadora tá fora de de uso porque tá sem alicerce temos 7 criaturas aqui dentro poderia ter 8 né por que que eu não posso ter 8? vamos pôr 8 assim ó e aí vai fazer a entrega de mais um ovo aqui quando nascer o próximo ovo acho que os duplicantes não alcançam esse ovo não alcança sim eles alcançam 3 de altura ah já entregou ali o ovo beleza ah ficou acima de 7 aí abriu e aí vão ficar 8 criaturas aqui dentro e não vai ter entrega aqui enquanto tiver 8 criaturas aqui dentro perfeito limpo aqui falei que eu vou passar a ser tamanho normal e eu vou isolar aqui ó aqui eu vou trabalhar um pouco mais gelado aqui no meio por enquanto eu vou tirar essas saídas de gás daqui que eu vou ter que soltar gás aqui se eu for vou ter que fazer um sisteminha aqui pra dar uma segurada nessa temperatura ah agora tá fazendo a pesquisa ok uh tá inalcançável isso aqui mano eu tô pensando seriamente em trazer aquele petróleo de lá pra cá viu porque tá embaçado esse outro lado aqui viu tá fabricando lá de novo aqui a bomba aqui tem que ser de e aço 7 toneladas perquisando essa aqui eu vou conseguir derreter tudo essa água toda aqui eu vou mandar pra cá por enquanto tá indo bem eu quero evitar de abrir o espaço que eu não quero ficar construindo estrutura de fundo é muito caro e é muito demorado pra fazer e o bloco de decoração ele não ele não conta com estrutura de fundo se eu não me engano deixa eu ver se tá esfriando aqui tá eles estão trazendo todo o gelo só tá ficando água poluída aqui como é que tá aqui meu hidrogênio 306 quilos tá aumentando oxigênio quase 4000 só precisa de energia nessa bomba aqui agora né não não de alumínio acho que eu já peguei a conquista das mucuras suave dá uma olhada aqui no resumo da colônia investindo em mucuras 10 toneladas é isso mesmo puxa no véu esse aqui já já eu consigo por um duplicante doente de uma doença e ninguém ficou doente né ninguém pegou nem pulmão de lima nessa base 365 ciclos esses três aqui não dá pra fazer mais encontro boi gasoso esse aqui dá pra fazer precisa de mais reservas precisa ter quatro reservas eu preciso domesticar um pacu e um boi gasoso ok isso aqui dá pra fazer desbloqueei todas as pesquisas só falta cinco ok não falta muita coisa não acho que a única que eu já deveria ter feito e não fiz é ser algumas reservas no caso faltam três né ó por exemplo aqui dá pra fazer uma reserva só pra fazer a conquista móveis placa de parque bom demais aqui dá pra fazer outra né vou fazer outra aqui meio inútil essa conquista né ganhamos e convenhamos e aqui vai uma porta acho que tem tamanho mínimo mas aí depois eu só escavo então ali dá três né daria pra fazer uma aqui ó com essas pimenta coquinho aqui ó da selvagem aqui deixa eu ver como é que ficou aqui o oxigênio tá bom certo 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 aí aqui eu vou fazer um sistema vindo daqui ó vai trazer água poluída gelada pra cá já era pra ter terminado o episódio já por aqui e por aqui ele vai ter três verificações aqui e uma saída eu já fiz esse sistema já há muito tempo atrás eu fiz esse sistema já esse método de plantar dentro da base o trigo das neves na época né que vem até aqui porque aqui tem uma ponte certo aí aqui eu vou ter sensor de temperatura na verdade eu preciso ainda isolar mais um pouco essa área eu não quero fazer o sistema de três portas não fazer lock mesmo fazer lock simples poderia fazer de um lado só mas fazer lock simples com petróleo vou ter que tirar né esse bloco este bloco aqui deu três deu três aqui três aqui três aqui e três aqui eu medi errado aqui mas tá bom olha o dreco plástico aí quem chamou ele vou desconfiar aqui e desconfiar aqui vou desconfiar aqui o caso aqui tem que ser oh droga chegou mais um site de ciência gastrofobia culturado quando eu vou pegar só que eu quero pegar mais duplicantes mesmo vou pegar só que eu quero pegar mais duplicantes eu acho que é o Vitor Pinho Vitor Pinho seja bem vindo Vitão Pinho imprimir obrigado por acompanhar o canal vai entrar carregando vai entrar carregando com o chapeuzinho todo mundo vai atrás aqui ajuda a ajuda a operar ajuda a operar ajuda a operar beleza depois eu vou fora da gravação vou ajeitar aí esses pontos aí que eu posso liberar mais pontos deixa eu ver aqui como é que tá não deu lotado estão entregando tá vindo de algum lugar não é daqui ou entregou o ovo com a incubadora deu alguma coisa errada aqui mano porque tem dois filhotes aqui alguma coisa deu muito errado quantas criaturas tem aqui dentro? tem nove peraí preciso fazer mais uma rotina nessa primeira rotina aqui todo mundo pode trabalhar à noite quem tá aqui todo mundo pode trabalhar de dia então vou fazer ela aqui ó o intervalo é aqui dois de sono cinco e aqui trabalho todo mundo que entrou agora menos o Vitor Pinho vai pra rotina três nossa tem um monte de pássaro da manhã agora que eu vi e aí os próximos que vão entrando agora eles entram na rotina nova só o Vitor Pinho fica ali não peraí sete meu Deus será que eu sou tão retardado assim tá com sete agora acima de sete vai abrir e aí vai parar de trazer não tem que ser seis tem que ser seis porque se for sete ele vai entregar estão entregando o ovo com o negócio em alicerce tá bom a gente vai analisando aos poucos deixa rolar tô fazendo o que aqui falta cal eu preciso fazer uma criação de valeu aqui valeu reserva natural e aqui parque porque é pequeno não peraí tem quatro plantas trinta e dois blocos tamanho mínimo atualmente tem vinte e cinco não tem problema a gente entra aqui e faz isso aqui tá faltando um ainda são reservas naturais que precisa esse é o tipo de conquista que eu considero inútil tá depois eu acerto essa parte aqui pra fazer o airlock e aí no próximo episódio a gente faz termina essa parte aqui o foguete voltou eu tô fazendo a pesquisa não sei se terminou não, ainda não falta tá pouco cinquenta e seis falta ó tem alguma coisa que tá acontecendo aqui que tá mudando o número de criatura que tá deixando pro ovo aqui de volta tá dando uma piscada aqui no número de criatura mesmo que caia um ovo não tem como porque aí vai ficar né vai só aumentar a quantidade se cair um ovo aqui mesmo que seja por um segundo tá fazendo a pesquisa ali fogão vai que vai tá vendo já deixei aqui pra jogar todo o gelo que tiver vem pra cá e o gelo poluído aí só fica gelo poluído aqui caramba até que eles estão rápidos impressionado vamos mostrar isso aqui o Gabriel e caramba deu uma bugada aqui estão passando dentro do desconhecido aqui esse primeiro foguete sai daqui temperatura tá boa só pra começar o telefone o telefone o carregador do vacilador e parou a pesquisa caramba eles ainda não vieram aqui ah tá inacessível fica difícil né preciso reconstruir isso aqui o pórtico beleza dá até pra fazer mais uma viagem mas não tem necessidade não tem o que trazer falar nisso eu nem vi o que é que tem no outro um tem fuleirano e no outro tem fuleirano também eu acho que agora é obrigatório o fuleirano no primeiro asteroide como eu falei no episódio passado não tenho certeza mas eu acho que é obrigatório a temperatura a temperatura vai passar aqui vai né pra não passar é só aqui o gelo ficou pro lado de fora aqui bom como aqui é absalita não precisa nem construir o bloco isolante nem precisava ter construído esse bioma gelado aqui era gigante era não é 29 toneladas de plástico eu acho que dá pra dar uma parada por enquanto no plástico depois a gente faz mais por enquanto deixa começar a armazenar petróleo na verdade como a tubulação passa por aqui eu poderia usar essa área aqui pra armazenar o petróleo e aí já ia direto pros foguetes daqui pra cá e já é gelado aqui não é uma ideia não tá frio aqui ok beleza terminou a pesquisa a próxima agora é a carga sólida né preciso de mais 200 vamos ver se já dá pra começar tem uma ideia do que eu vou aprontar aqui eu preciso do motor para petróleo se ele ficar aqui eu não consigo construir o pórtico então tem que dar dois espaços pro pórtico né aí seria um aqui e aí daria dois espaços dois não daria quatro de espaço mais ou menos um aqui e um aqui e um aqui é acho que é isso acho que ficou bom essa área aqui embaixo vou dar uma isolada nela depois tem que limpar esses gases é porque tá saindo daqui esse gás natural tentei já quatro vezes fazer isso aqui e não consegui ainda toda vez acontece algum erro aqui agora desceu uma bolha de petróleo aqui e tem outra aqui mas eu acho que é porque subiu o petróleo tá acho que é porque subiu o petróleo e eu fiz o sistema passando por aqui ó eu devia ter colocado uma ponte aqui porque aqui a prioridade é do cano o correto eu quero ter dado um espaço era ter feito isso aqui aqui é neutrônio beleza pode ser isso aqui mesmo e aqui vai uma ponte e aí a prioridade fica sendo da saída do filtro agora eu tenho que tirar esse cano daqui e refazer o outro ali ok beleza isso aqui tá bom ficou legal não não ai não conseguiu construir porque tem que abrir essa parte aqui beleza a gente se vê no próximo episódio valeu e ó o primeiro foguete já tá saindo falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.